Bate forte o tambor É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso que o mar As barrancas de terras caídas faz barrigo o nosso que o mar Amazonas, rio da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu, a mata e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar As barrancas de terras caídas faz barrigo do nosso rio-mar Amazônia, cidade, minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amado e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Fez o céu amado e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o copão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar Tchau, tchau.